E termina amanhã o prazo para os condutores que tiveram a CNH vencida nos meses de setembro e outubro de 2021 renovarem o documento, viu? Amanhã tem mutirão do Poupa Tempo e do Detran. Aqui no estado, cerca de 170 mil condutores estão com o documento vencido e precisam regularizar a situação até o fim do mês. Para participar do mutirão é preciso agendar no site poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo Poupa Tempo Digital ou nos tótens de autoatendimento. Essa renovação pode ser feita também de forma online nos canais do Poupa Tempo ou pelo site do Detran, que é o detran.sp.gov.br. Vale lembrar o seguinte, em caso de fiscalização de trânsito, a multa para quem não estiver com o documento regularizado é de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira.